No vídeo de hoje, nós voltamos secretamente pra casa na árvore. Exatamente, vocês pediram muito e nós decidimos passar a noite lá sem ninguém saber. Será que a gente vai conseguir? Ou alguém vai descobrir a gente? Então, nós viemos pra um acampamento que é perto da casinha na árvore. Eu tô com muito medo, mas a gente já acendeu a fogueira porque em volta vocês não conseguem ver nada. E nem a gente. Tá tudo muito escuro. Mas isso é bom, porque aí ninguém vai ver a gente indo pra lá, não é mesmo? É verdade, a gente tem que continuar jogando aqui folha seca pra não apagar o fogo. O nosso fogo tá quase apagando porque aqui é muito úmido. É verdade. E aqui nessa missão junto com a gente tá a Giovana e o Matheus que tá ali segurando a câmera. Pois é. Da última vez que a gente veio aqui nessa casinha na árvore, aconteceu isso. Foi aqui, apareceu uma coisa aqui. É muito estranho. Vamos voltar assim. Vamos voltar assim. Calma aí, Gi. Vamos passar rápido, passa rápido. Vamos, ele não vê. Gi. Tá paralisado, deixa aí. Rafa, acho que a gente tem que descer. Ele não viu, gente. Vamos, 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 vamos descer. Gi, Gi, Gi. Vocês que estão naquela casa da árvore, horrível. Vamos embora. Eu já vi falar coisa horrível de lá. Gi, Gi, vai embora. Gi, vai. Ai, Gi, cuidado pra escorregar. Gi, 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 Gi. Estamos voltando. Depois de mais ou menos uns 40 minutos de trilha, a água salvou a gente. Eita. Que isso? Que isso? Que isso? É o quê? Aquela casa da árvore perigosa, vocês não podem ficar lá. Que isso, cara? Ele tá quebrando tudo. Não pode ficar. Bora. Calma aí, cara. Calma aí. Vamos embora. Bora, Luiz, bora, bora. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Ele tá ali ainda. Caradinho, igual o Fim que esterrou. Que isso? Caraca, mano. Vamos embora, vamos embora. Vamos falar isso pra ele, menina. Vamos embora. Que tudo isso? Gi, Gi. Foi aqui fora. Foi aqui fora. Foi aqui fora. Foi aqui fora, gente. Não, foi aqui atrás, ó. Foi aqui atrás. Foi atrás. Que isso? Gente, gente. Que isso? Que isso? Que que ele tá falando? Não abre, não abre, gente. Não abre, não abre. Não abre. Tá trancado, tá trancado. Não abre, não abre. Tá trancado. Opa, como tu abriu essa porta aí? Vamos embora. Bora. Gente, gente, gente. Vamos embora. Gente, não. Vamos embora. A gente tá indo, então. E a gente voltou pra passar a noite na Casa da Árvore sem ninguém saber. É imprescindível que ninguém saiba, porque senão vai dar ruim. Eles vão querer tirar a gente de novo. A gente nem conseguiu ver como era o banheiro, né, Rafa? Quando a gente veio aqui. É, porque a gente já foi expulso logo. Então a gente não conseguiu ver. A gente vai tentar explorar pra vocês. Vai ver se com o que a gente tem de iluminação, a gente consegue mostrar. Porque da outra vez a gente tava preparado, a produção não tinha ajudado a gente. Mas agora viemos sozinhos pra conseguir passar a noite por vocês. Caso a gente não consiga passar a noite, a gente vai ter que voltar pras nossas barracas. Vocês não tão conseguindo ver, mas aqui atrás, ó, tem as nossas barracas. Essa aqui é a minha e do Luiz. E tem uma ali do lado, que é a do Matheus e a da Giovana. Pois é, galera. Nossa barraca aqui foi um pouco difícil, né? É, porque tá escuro, foi difícil de montar. E assim, eu sinto que ela não é muito segura caso eles apareçam, né? Pois é, eu tô com um pouco de medo, confesso. Eu tô achando que vai ser muito difícil. Não sei se isso vai dar certo. Eu acho que a gente não deveria tentar. Mas como a gente gosta de fazer coisas aventureiras, vamos pra cima, vamos tentar fazer isso dar certo. É, fácil eu acho que não vai ser. Eu acho que vai ser bem difícil, mas no momento que a gente chegar lá na casa da árvore, a gente vai estar um pouco mais confortável, né? A gente só não pode deixar com que eles vejam a gente. E tem vários animais sinistros aqui. A gente fica escutando barulho na floresta o tempo todo. A gente tem que conseguir. Eu tô com bastante medo, porque a noite, né? Dizem que a noite é a dos bichos. E eu acredito muito nisso. Eu tô com bastante medo de bichos e daqueles caras que a gente viu daquela vez. Porque realmente foi bem assustador. Aquele cara que apareceu foi muito assustador, mas eu não posso sentir medo. Porque o meu namorado já tá muito apavorado por causa dos bichos. E eu preciso ser forte pra proteger ele. Gente, vocês estão vendo alguma coisa? Cuidado pra gente não cair. Eu não tô vendo nada. Não dá pra ver onde pisa. E olha só, vocês estão escutando esse barulho aqui. Eu escutei. Eu escutei também. Isso. Ó, tuk, 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 tuk. O que que é isso? É martelo. O nome disso é martelo, mas não é um martelo. É sapo martelo. É uma espécie de sapo. Então tá lotado. Tá lotado de sapo aqui. Olha só. Tá batendo. Tá batendo. Ah, cara, eu não tô gostando nada disso, cara. Não, mas a gente tem que continuar. Vocês sabem se é muito longe dali? Ou não? Quanto tempo vocês acham andando? Eu acho que é mais ou menos um quilômetro. Um quilômetro? Deve ser uns 20 minutos. É, vamos... 20 minutos? A gente tem que acelerar o passo. Vamos embora. Mas a gente não tá enxergando. Cuidado, quero não cair, gente. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos embora. A gente já tá chegando. E ó, falta pouco. Então a gente tem que fazer silêncio agora, hein, galera. Nada de gritar. Se você ver algum bicho naquilo, você não grita, pelo amor de Deus. É isso, não grita. Fica parado que eu... Fico muito nervoso. Não, mas você não pode agora, não. Tá. Então vai ruim na tua. Vamos, vamos. Eu acho que a gente tem que ir por esse lado aqui, ó. Qual? Tipo assim, passar meio que pra cá. Isso, vem, tem. Por aqui, ó. Isso, boa. Aí segura aqui, Matheus. Cuidado aí, cuidado aí. Cuidado pra não cair, porque aqui dá pra cair, mano. E é, aqui dá pra cair, dá pra cair. A casa já tá bem ali. Não sei se vocês conseguem ver. Ah, é, ali é mais iluminado. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. A casa tem ali. O objetivo é a gente entrar na casa e não sair mais. Só no outro dia. Boa, só quando amanhecer. Ô, Luiz, mas eu tô achando que tá iluminado ali, cara. Será que não tem ninguém ali dentro? Hum, se tiver alguém já era, hein. Até agora eu não tô vendo ninguém. Acho que não tem, não. Vamos, tá mó silêncio. Vamos embora, vamos embora. Só tem um bicho. Calma aí, calma aí, calma aí. O que foi? O que foi? Gente, o que que houve? Gente, o que que houve? Por que parou? Por que parou? Tem um barulho? Que barulho? O que que foi? Não, não. O que que é aquilo, gente? Vamos ali, vesses carinhas. Eu acho que a gente chega perto. Vamos pra casa. Vamos voltar? Não, vamos pra casa. Eu não sei, não dá pra ver se é uma pessoa ou não. Então vamos, gente, vamos. Vamos, vai, entra na casa. Pode ser aqueles caras doidos. Vamos, 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 vamos. Tá aberto. Quase que eu caí. Gente, tava aberto. A porta do banheiro tá aberta também. Realmente, as luzes são acesas, hein. As luzes são todas acesas. Vem, Rafa, vem. Vai na frente. Você é mais corajosa, eu acho, hein. Não, eu sou corajosa nada. Não tem ninguém, não tem ninguém. Conseguimos? Conseguimos. Conseguimos. Fecha, fecha, fecha. Ai, tem bicho aqui, cara. Tá cheio de bicho meio. Fecha a porta. Calma, fica calmo. Eu tenho muito medo. Finalmente, a gente tava dentro da casa, na árvore. A gente só não esperava o que estava por vir. Bom, a primeira parte da missão foi concluída. Nós conseguimos chegar aqui na casinha. Tá com alguns bichos. A gente vê algumas coisas estranhas, mas sim. Ai, caiu em mim, cara. Tá gritando. Grita, Matheus. Tá gritando. Tá na câmera. Nossa, tá na lente. Bom, mas nós conseguimos. Estamos aqui na casa da árvore. E eu acho que agora é só a gente ficar sem fazer barulho. Sem fazer barulho. Gente, alguém trouxe comida? Alguém trouxe alguma coisa? Não trouxe nada. Nossa, gente. Que legal vocês aí. Eu trouxe as minhas coisas aqui. Não, até a gente vai pedir nada. Não tem como dividir nada, gente. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu só tenho um restinho de uma batata. Gente, é aqui uma batata. Calma aí. Nossa, nossa. Olha só. Vocês já não estão. Eu vou pegar a do chão mesmo. Você que vai limpar isso depois. Que nojo. O que mais que tem? Não, isso aqui eu não vou... Não, sai. Rafa, não. Rafa, o que é isso? Olha só que da última vez. Isso aí, bebe tudo. Sai. Nossa. Eu vou dar uma sede agora. Eu acho que eu vou no banheiro, galera. Tem isso? Tem certeza? Você pega a da esquia? Não. Lá da boca que passa. Eu só quero... Eu só tô apertado. Tá bom, tá bom sede. Quer pra gente ir? É, eu vou lá rapidinho. Tem uma janela. Fecha isso, que ele vai entrar brincho aberto. Não, pode ir pra assistir. Na janela? Na janela. Ele vai lá embaixo, se aqueles caras aparecerem, já era. Mas eu não quero que ele faça assistir na janela. Cara, fica tranquilo. Qualquer coisa eu vou gritar. Não grita. Vai então, vocês dois. Leva a câmera, leva a câmera. A gente vai ficar aqui hoje. Bora, Matheus, bora. Mas em silêncio total. Deixa eu passar por lá, cuidado. A porta abriu sozinha? A porta abriu sozinha. Tá brincando. É sério. E não tá ventando, mano. É sério, tô falando muito sério. Vamos lá, vamos, vamos. Toda cautela, Matheus. Toda cautela. Ai, me machuquei. Cuidado, cara. O banheiro é esse aqui, né? É. Tem um espelho meio bizarro aqui. Caraca, meio antigo, né? E olha só, ele é aberto, Matheus. Opa. É, vai ser assim mesmo, cara. Não tem jeito. Eu vou ficar te esperando aqui, tá? Tá, beleza. Toma conta aí pra não acontecer nada, tá? Tá, eu vou ficar esperando o Matheus aqui na mesa. Vai logo, Matheus, porque se aqueles caras aparecerem aqui, eles vão querer tirar a gente. Vai logo. Calma, cara. Vai, Matheus. Não tô querendo fazer pressão, não, mas vai logo. Tô escutando o barulhinho, cara. Cara, eu tô escutando o barulho do teu xixi. Desculpa, é porque eu não dei porta. É aberto. Droga, que droga. Olha só, gente, não dá pra ver nada. Nem lá na lateral. Aqui, a lateral tem floresta pra todos os lados. Eita. O que que houve, Matheus? O que que houve, Matheus? Tá vazando. O que que houve, Matheus? O negócio começou a vazar. Matheus, não pode gritar, não. Vai chamar atenção. Desculpa. Rafa, Rafa, Rafa. Aparece aqui, ó. Oi. Se vocês quiserem ir no banheiro, acho que o momento é agora. Vai, Gi, vai. Eu vou, eu vou. A Gi tá apertada, mas eu tô bem. Tá, Matheus, sobe pra ficar com a Rafa. Tá, beleza. Leva a câmera, toma. Beleza. Eu vou ficar aqui na frente da casa pra observar algum movimento estranho. Vai, vai, vai. Rafa, tá tudo bem? Tá tudo bem, gente. Mas vamos logo, a gente não pode ficar saindo. Vai chamar muita atenção. Eu tô aqui, eu tô aqui olhando tudo pra ver se vai acontecer alguma coisa estranha. Cara, eu só quero cumprir logo esse desafio. Aí a gente dorme, acorda, e aí já vai tá de dia, a gente vai ter cumprido. Eu tô muito preocupada. Olha aí, vê se a Gi tá bem. Fala com ela. Não tô nada, eu acho que, eu acho que ela tá lá no banheiro, gente. É melhor eu entrar também. Sabe, porque se alguém me vê que já era. Tem certeza, cara? Vai deixando lá fora. Ela sabe que se cuidar sozinha, pô. Mas é a minha namorada, eu tô fico preocupado. O que houve, Gi? Mó, o que foi? Segura aqui. Mó, o que foi? O que houve? Ela tá vermelha, ela tá vermelha. Tem alguma coisa loufora. Tem alguma coisa loufora. Gente, o quê? Eu não sei explicar, tem alguma coisa loufora. Eu tava com... É o quê? O bicho? Era cobra, era bicho. Era o quê? Era bicho. É o quê? Eu não sei explicar, não é bicho, mas também não é gente. Essa porta tá abrindo sozinha. O quadro. Eu tava saindo do banheiro e tinha alguma coisa. Alguma coisa branca. Lá fora, em pé. Giovana, você não acha que tá viajando, não? Tipo um fantasma. Tipo um fantasma. Que isso, Giovana? Não, não, não. É jardineiro. É fantasma. É fantasma. É espantalho. É espantalho doido. Eu acho que a Giovana pode ter visto alguma roupa no varal. Não pode ter sido isso, não? Pode ser. Ele balançou com o vento. Balançou com o vento. Não tem varal. Então desce lá. Vai lá olhar. Ah, eu não vou nada. É eu, hein. A luz tá piscando. A luz tá piscando. Ela começou a piscar do nada. Gente, começou a piscar a luz do nada. Vocês que abriram a janela? Mano. Não. Gente, gente, gente. A janela tá aberta. O que houve, Matheus? Eu acho que eu vi alguém passando ali fora. É o quê? Eu acho que eu vi alguém passando ali fora. É sério, mano. Eu falei. Cuidado, cara. Cuidado. Deu ruim. Deu ruim. A luz apagou. Gente, calma. A luz apagou. Calma, calma. Calma. Felipe, não abre isso. Felipe, sério, cara. Felipe. Gente, vamos embora, por favor. A luz daqui tá funcionando ainda. Tá bom. Foi aqui de dentro. Vamos embora. Vamos embora. Lá embaixo também tá aceso. A gente tem que ir embora daqui, mano. A gente não vai conseguir passar a noite aqui. Sério. Por que não? Gente, já tá de madrugada. Só mais um pouco. Daqui a pouco amanhece. Meu Deus do céu. O que houve? Ah, no meio do campo. Olha aqui. No meio do campo. Olha aqui. Caraca. Eu tô vendo. É uma coisa muito estranha no meio do campo. O que é aquilo? O que é aquilo ali? Eita. É um negócio... É aquele? É aquele cara? Parece que ele tá querendo falar uma coisa. Parece que ele tá querendo dar um aviso pra gente. Eu acho que a gente tem que descer e falar com ele. Não, Gi. É perigoso. É, só dá pra ver um ponto mesmo, gente. Só dá pra ver um ponto. Não dá pra ver mais nada. Só um ponto. Parece uma pessoa. Gente, mas aqui eu tô vendo. O que vocês estão vendo na câmera? Aqui, a olho nu, eu tô vendo uma pessoa. É uma pessoa, não é? É uma pessoa. Na câmera, acho que não dá pra ver porque tá muito escuro, gente. Eu vou lá. Mas, não, você não vai. Não vai. Eu vou lá. Não vai. Calma. Não vai. Olha só, gente. Eu acho que ele tá querendo falar alguma coisa porque, sei lá, o jeito que ele tá olhando, ele quer avisar, ele quer dar um aviso pra gente. Galera, por mim, a gente pega, fica aqui dentro e não sai mais. Eu também acho isso porque a gente consegue cumprir o desafio. Eita, eita. Rafa, Rafa, Rafa. O que que é óbvio, Felipe? Olha aquilo ali. É aquele moço que vai embora, vai embora. Esse é o cara? Ele é o cara. É o cara. Mas, calma aí, gente. Vamos abaixar todo mundo. Calma aí, não tá dando pra ver. Na câmera, eu não vejo ele. Na câmera, não dá pra ver. Ali, agora dá. Mostra aqui pra galera pela porta. Mas, calma aí, gente. Não, tá dando pra ver agora. Vamos abaixar todo mundo. A gente se esconde embaixo da cama. Apaga a luz e finge que não tem ninguém. Já não tem mais luz, Rafa. A luz já pagou. Calma aí, vou fechar isso aqui. Bom, eles sabem que a gente tá aqui. Achei que fazer uma barricada. Eles sabem. Vamos colocar alguma coisa aqui na teus. Gente, essa janela abriu de novo. Vamos, amor. Fecha essa janela. Vamos fazer uma barricada aqui na porta, então? Não, não. Não tem nada pra fazer. Pega esse vaso. Boa, boa. É bem pesado. Isso. Boa. Boa. Agora não tem como ninguém entrar por aqui. Não tem. Tem, tem. Vamos, vamos, vamos. Eu acho que se a gente quer dormir aqui, a gente tem que dormir juntos. Juntos? Geral juntos. A gente não pode se separar. Mas eu não vou conseguir dormir com aqueles caras lá fora. Por que não, Felipe? A gente vai ter que fazer tudo. É, então a gente troca, um fica na varandinha, olhando, e o outro fica aqui. Na frente. O Matheus não pode ficar na varandinha, que ele tem medo de bicho. É verdade. Então começa você, Gi. Eu fico dentro. Tá, então eu vou pra varandinha agora. Vai lá, amor. Mas calma aí, se a gente começar a escutar barulhos, o que a gente faz? A gente fica aqui dentro. A gente tem dica não tá ouvindo barulho. Mas a Giovana vai pra varandinha. Mas a gente só não pode deixar ninguém chegar perto. E se a gente quiser ir no banheiro? A gente não vai. A gente vai ter que segurar. Aham. A gente vai ter que segurar. A gente vai ter que segurar pelo desafio. Ou tem um vaso ali, né? É. É verdade. Mas a gente não pode mais sair daqui. É, mas é melhor... A gente joga pela janela, a gente joga pela janela. Pode ser. Boa. Né? Pra tudo tem jeito, gente. A gente vai conseguir. Gente, tá na minha vez de vigiar. Sério, eu tô com muito sono. Mas eu não vou pregar o olho. Eu vou olhar, vou ver tudo aqui. Porque a gente tá conseguindo cumprir o desafio. Vocês podem ver que aqui tá tudo escuro. Olha, eu olho pra lá. Eu não vejo absolutamente nada. Tudo um breu. E eles estão dormindo ali, ó. Deixa eu ver aqui. Tô conferindo todos os lados. Gente, mas calma aí. Tem um negócio ali embaixo. Isso não tava quente, não. Negócio branco. Deixa eu dar um zoom. O que que é isso? Eu vou chamar eles. Vou ter que acordar. Gente, gente. Gente. Eita, gente. Desculpa. Gente, gente. Foi mal. Ela bateu a cabeça. Sério? Ai, gente. Sério, bateu muito? Tá bem, Giovana? Tinha. Tá sozinha. Nossa. Gente, é sério. Vem cá, rapidão. Vem cá, rapidão. Vem cá. O que foi, amor? Tem um negócio branco ali. Eu não sei o que que é. Não tô conseguindo ver direito. Você precisa de ajuda. Sério. É um negócio branco? É, é um negócio branco. Parece, sei lá. Não sei. Parece fantasma, mas eu acho que não é fantasma, né? O que? Aquilo que a Giovana falou que veio. É, eu acho que é tipo aquilo. Cadê? Aonde? Tá ali, tá ali. Vamos ver. Tá pra aqui. Gente. O que é isso? Gente. O que é isso? O que é isso? Fecha. 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 Fecha, Felipe. Fecha. Fecha. Vamos sair daqui agora. Sai. Vamos embora. Sai. Sai. Vamos embora. Sai, gente. Vamos. Sai. Ajuda aqui, cara. Tira. Vai, Tia. Tira. Tira. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vem. Eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei, eu falei pra vocês Gente, nós conseguimos entrar na barraca, sério, eu tô com muito medo, não vai ter jeito Mas calma gente, pelo menos aqui é longe daquela casa É, ainda bem que é longe, ainda bem Caraca galera, a gente correu muito risco, sério, a gente se arriscou muito E tipo assim, eu não entendi nada, que aqueles caras parecem que eles protegem a casa De outras pessoas Eles queriam ajudar, eles queriam ajudar Mas é uma ajuda estranha, porque eles colocam medo na gente É? Bom gente, eu não sei mais se a gente vai voltar nessa casa Não, a gente não vai, não vai, não vai Eu acho que se a gente voltar com mais gente, e se vocês deixarem muito like e se inscreverem no canal agora A gente pode voltar É isso galera, um super beijo E até o próximo vídeo Tchau galera Tchau